O helicóptero no ar, é notícia chegando no Balanço Geral, notícia ao vivo, resgate neste momento no centro de São Paulo. O Hamilton, nosso comandante, sobrevoando o Rio, tá? Mando o ATI, é com você comandante, muito bom dia, seja bem-vindo. E já tem notícia urgente, um idoso sendo resgatado, comandante. Olha, Pimenta, é isso aí, bom dia pra você, um excelente dia pra todos. O Corpo de Bombeiros tendo muito trabalho agora pra retirar ele do Rio Tamandatei, a gente não sabe como é que ele foi parar neste ponto do Rio, na frente aqui do Mercadão Municipal, uma área muito conhecida e movimentada da cidade de São Paulo. E agora a dificuldade dos homens do Corpo de Bombeiros é convencer ele a sair neste ponto, né, pra eles poderem amarrar ele, viu, Pimenta, e fazerem a retirada. E o problema, viu, Pimenta, é que depois de retirar ele da água, eles vão ter que vencer uma barreira que tem aqui no Rio Tamandatei, neste ponto de concreto. E aí, provavelmente, eles terão que utilizar uma escada, inclusive, vou até pedir pro Lucas mostrar, daqui a pouco a gente mostra aí, tem uma escada sendo preparada já pelos outros homens do Corpo de Bombeiros, pra poder dar o atendimento, fazer o içamento dessa pessoa aí do Rio Tamandatei. Olha só a escada nesse detalhe na nossa outra câmera. Eles já estão preparando essa escada pra poder fazer a retirada dele e aí içar praticamente, né, pra parte de cima aqui da Avenida do Estado, que é onde passa o Rio Tamandatei, aqui que liga a região de São Paulo, né, região central de São Paulo, ao ABC Paulista, viu, Pimenta? E a gente vai observando aí, comandante, claro, que diante do trabalho do Corpo de Bombeiros, né, muitas pessoas vão se aproximando ali, até pra acompanhar esse resgate. A gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu, se ele caiu, o que foi que fez com que ele fosse parar dentro do Rio. E o mais importante agora, e a notícia principal, né, a boa notícia, é o resgate. A gente vai observando a movimentação, uma polícia militar dando apoio ali, Corpo de Bombeiros também colocando ali a escada pra poder içar, fazer o resgate. O importante, graças a Deus, o idoso resgatado com vida, né, porque o pior poderia ter acontecido. Agora, o que é que fez com que ele parasse no Rio? A gente vai descobrir assim que ele for resgatado completamente. São imagens do helicóptero da Record TV do Balanço Geral sobrevoando. Olha todo o trabalho, todo o aparato do Corpo de Bombeiros pra retirar este idoso do local. Olha a escada sendo posicionada. Não é um trabalho fácil. A gente observa ali, pelo menos, seis homens do Corpo de Bombeiros, trabalhando diretamente ali no resgate, com apoio ali da polícia. A escada vai sendo posicionada. São imagens ao vivo pra você que tá ligado com a gente no Balanço Geral, sete horas e cinco minutos. Todo um trabalho com muito cuidado pra poder retirar este idoso, que foi encontrado no Rio e, graças a Deus, ele resgatado. Olha os militares ali, olha os bombeiros do outro lado, já com o idoso resgatado. E a escada sendo posicionada pra poder retirar este idoso que estava no Rio e, graças a Deus, resgatado com vida. A gente observa a dificuldade, trabalho que exige atenção, muita calma, muita prudência, balanço geral acompanhando tudo ao vivo. Daqui a pouco, os detalhes pra gente saber exatamente como esse idoso, né, foi parar dentro do Rio. E a partir do momento que o corpo de bombeiros foi acionado, o resgate acontecendo. A gente, acompanhando toda a dificuldade, tem uma altura que exige uma cautela, exige todo um cuidado pra que a escada seja posicionada, pra que o idoso, ele possa ser resgatado na maior segurança. Então, os militares ali, olha, o corpo de bombeiros procurando a melhor maneira, estudando a melhor forma pra que a escada seja posicionada. Enquanto isso, a imagem resgatada no canto esquerdo de sua tela. No canto direito, imagem ao vivo, a escada ali pra ser posicionada, e do outro lado de sua tela, no canto esquerdo, a imagem resgatada do balanço geral, no momento em que o corpo de bombeiros está no Rio, resgatando o idoso. Um trabalho que exige muita calma e, ao mesmo tempo, ali, populares não acompanhando, todo mundo curioso, observando essa movimentação. Então, a gente tem no canto direito aí a imagem ao vivo, o trabalho com muito cuidado, olha. Todo mundo buscando a melhor forma, mais uma viatura da polícia, me parece ali da polícia, já sendo posicionada. O trânsito provavelmente vai sofrer interferência, porque a gente observa as viaturas chegando o tempo todo. É o trabalho do corpo de bombeiros, mas com apoio ali da polícia militar. E no canto esquerdo ali, olha, a imagem resgatada. No momento em que o idoso é retirado de dentro do rio, e pelo menos, aparentemente, pela imagem que a gente observa, ele completamente consciente, lúcido, conversando, ali sinalizando, a gente observa toda a movimentação na imagem resgatada do balanço geral, enquanto a escada vai sendo posicionada. Tudo isso ao vivo, hein? A gente vai mostrando ao vivo no balanço geral, o idoso que estava dentro do rio, ele que foi resgatado, com vida, ele bem, e agora, me parece que o procedimento vai sendo feito. Porque a escada tem que ser posicionada e tem que ficar firme, né? Porque o idoso, ele vai ser colocado ali, logo na sequência também, o bombeiro. Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado, durante esse procedimento, durante o resgate. A escada é já posicionada ali pelo corpo de bombeiros. A gente vai acompanhando ao vivo, com muita calma. Tem toda uma técnica, olha, o outro, o bombeiro ali já no chão, fazendo ali toda a parte de segurança, cordas. Tudo com muito cuidado, para que esse idoso, ele possa subir, deixar essa parte ali de baixo, e através da escada, ele possa ser retirado, com toda a segurança, para evitar um incidente, ou um acidente que possa acontecer durante esse trabalho de resgate. Pode parecer muito simples, né? Olha, coloca a escada ali, e aí a pessoa vai subindo. Não, não é dessa forma. Tem toda uma técnica, tem todo um preparo, toda uma segurança, para que o resgate possa ser feito da melhor forma. E me parece que agora isso vai acontecer. Ali na parte de baixo, me parece que é justamente o bombeiro, justamente com o idoso. Já ele sendo colocado, olha, ele vai subindo. O resgate vai sendo feito agora. Tudo já pronto, preparado, com muita atenção. São imagens ao vivo, 7 horas, 10 minutos. Balanço geral ao vivo, trazendo este resgate, no início da manhã desta terça-feira. Todo mundo atento na parte de cima, controlando. E agora vai subindo, olha. Vai subindo com muita calma. Momento que exige atenção. Pode parecer fácil, para quem observa de fora, mas tem todo um trabalho, uma técnica. E me parece que agora, graças a Deus, o procedimento vai sendo finalizado, a partir do momento em que ele vai subindo ali a escada, para ser resgatado. Tudo sendo feito, preparado, olha. Eles vão conversando, buscando a melhor forma. Toda uma técnica, olha. Tem um bombeiro ali agachado, com a corda, monitorando tudo, para evitar um acidente, evitar com que a pessoa caia ali durante o procedimento. Comandante, ao vivo. Comandante, o Hamilton. A gente mostrando agora, me parece que é o trabalho final, comandante. O trabalho final do resgate aí. Olha, passa aí. Exatamente isso. O corpo de bombeiros fazendo a retirada final. Você viu como é alto, né? Pimenta, desculpa. Você vê ali a altura dessa escada, e aí o corpo de bombeiros, viu? Pimenta, já está no local, inclusive, com a unidade de resgate. Agora, o que resta a gente entender, a gente está aguardando essa confirmação da Polícia Militar, é como é que esse senhor foi parar dentro ali do rio Tamantatei, que faz o acesso lá na frente, né, Pimenta? Ao rio Tietê. A gente vê agora o corpo de bombeiros no final aí desse resgate. Muitas viaturas da Polícia Militar aqui no local, algumas, inclusive, na contramão. Só da Polícia Militar, são cinco viaturas. Tem mais três ali do corpo de bombeiros. Não tem muito trânsito no local, por conta do horário, viu, Pimenta? Mas a gente vê que uma das faixas ali está interditada. A gente vê o trabalho final agora do corpo de bombeiros. E fica essa dúvida aí de realmente como é que esse senhor conseguiu ir parar ali nessa parte tão baixa do rio Tamantatei, na frente aqui do mercado municipal. Uma região muito movimentada, viu, Pimenta? O importante é que, graças a Deus, pelo menos aparentemente, sem ferimentos graves, ele bem conseguindo ser resgatado, graças a Deus, trabalho bem sucedido aí do corpo de bombeiros.